E aí pessoal, a gente tá aqui bem ó, fazendo o acabamento do forro, do teto, mas esse é um assunto para um outro vídeo, futuramente, calma aí que nós vamos mostrar tudo, porque hoje não é dia de falar sobre isso não, a gente vai continuar falando do comecinho lá atrás ainda, de quando a gente começou a montar o Defender, toda a parte mecânica, estrutural, então lá no comecinho mesmo, para vocês irem acompanhando como é que foi feita essa montagem. Hoje nós estamos instalando o forro do teto aqui, finalmente, então as partes finais de acabamento do carro, daqui a pouquinho tá terminada, mas a gente vai falar no vídeo de hoje um pouco mais sobre a primeira etapa, de montagem, da parte mecânica, das melhorias, porque a gente, no vídeo anterior a gente falou, né, da reforma desde o chassi, a parte mecânica de montagem e o motor. A gente preferiu fazer esse motor 2.8 para ter uma melhora no carro, e durante todo esse processo de remontagem do carro, onde que a gente já tinha detectado que o Defender precisa de uma certa melhoria, a gente tentou fazer e tentou fazer alguma coisa diferente do original, como o caso do motor 2.8, melhorado, né, se é um motor um pouco mais forte, porque é um 130, é um carro mais pesado, a estrutura que a gente vai colocar nele também é mais pesada, então a gente detectou que seria melhor a gente fazer dessa forma. Só muda a parte interna do motor, tem um kit pra isso, a gente compra um kit, aqui vem o vira-berquim, bielos e pistão, tem algumas coisas que mudam no cabeçote lá, o gesticula, coloca parafusos novos, né, muda a junta ali do cabeçote também, e principalmente muda toda a calibragem da bomba injetora. A bomba injetora é a mesma, mas por dentro também ela é toda refeita. A nossa já ia ter que ser feita mesmo, né, então a gente refez ela já com toda a regulagem, toda a calibragem para o motor 2.8, Power Stroke, e também os bicos injetores, né, a ponteira, a caneta do bico toda é igual, mas a ponta do bico é diferente, então também usa quatro bicos do Power Stroke 2.8, tá bom? Então essas são as diferenças que existem no motor de melhoria que a gente fez. Outra coisa que a gente teve que fazer, né, que a gente detectou para melhoria, é a questão do freio. Então a bomba de vácuo do Defender é uma questão problemática, então existem algumas opções, a que nós usamos foi o Hidro Booster, que é um freio que é usado em caminhonete, por exemplo, a F-250 usa esse tipo de freio, e muitos Defenders que rodam em mineradora já são trocados desde novos por esse tipo de freio. Então tem uma certa regulagem ali na instalação e tem a questão de ser os pontos positivos e negativos, mas a gente optou por esse Hidro Booster, por entender também que o carro está mais pesado e que a gente precisa de um freio um pouco melhor. Outra melhoria que a gente sempre gosta de fazer, né, é colocar o pedal da embreagem um pouco mais leve. Neste caso aqui, nós usamos o cilindro mestre da embreagem, aquele que fica lá no pedal da embreagem, né, logo acima do pedal ali. Nós usamos o cilindro da L200, e o cilindro escravo, que é o que fica lá perto do garfo da embreagem, né, ali a gente usou o cilindro original. No Defender, o cilindro que vai no garfo, né, o cilindro escravo, é um cilindro que dá pouco problema. Ela apresenta mais problemas o cilindro mestre, né, que é o que fica perto do pé, lá do pedal. Então, esse cilindro, por apresentar mais problemas, a gente prefere trocar esse do que trocar o que vai no garfo. Existe uma outra adaptação que é feita, que troca o pedal, o cilindro que vai no garfo e mantém o original no pedal. A gente opta por usar o do L200 por essa questão, por ser o que mais estraga e por evitar também um cilindro mais forte lá na ponta do garfo. Eu prefiro ele aqui no pedal, né, perto do pé. Mas isso aí é uma questão de opção. Não dá para colocar os dois, os dois cilindros adaptados. Se for usar o da L200, você usa o original. Se for usar o do 608 lá embaixo, você usa aqui em cima o original. Se for usar o cilindro da L200, tem mais uns detalhes que eu queria comentar. Que é usar um flexível de freio, a gente usa o do freio do Fiat Uno, que é para não amassar os caninhos que chegam o fluido da embreagem ali no cilindro. Então, usa um flexível, ele tem 25 centímetros, 30 centímetros. Só para fazer o contorno ali, porque a saída do fluido ali é lateral e a do Defender é por cima. E o caninho chega por cima, então a gente liga esse flexível para não alterar o caninho. Se precisar de voltar a originalidade, colocar o cilindro original, é só tirar um e colocar o outro e tira junto o flexível. Outra coisa é a haste que vai na ponta do cilindro. A da L200 é curtinha, não serve. Então, se for usar um cilindro desse no seu Defender, você tem que tirar a haste do seu cilindro original e usar ele no cilindro da L200. Mais um detalhe, o cilindro tem que ser original, tanto da L200 quanto do Defender. Cilindros de embreagem paralelo, rapidamente eles vazam e vão te dar dor de cabeça. Melhoria no cilindro. Nossa, o que é isso? O que é isso? Está soltando tudo aqui, está caindo aqui o carro. A gente tem uma dificuldade também com a caixa de direção do carro. Essas caixas vazam muito, né? Ela tem um problema no sem fim e é uma peça muito cara. Então, o que a gente fez foi fazer uma cromagem, um cromoduro industrial nesse eixo, para ele ficar mais, com um diâmetro maior, digamos assim, né? São dois eixos, a gente fez a cromagem nos dois. E tem um retentor especial que você coloca na base lá, que ajuda a evitar esse tipo de vazamento. Então, a gente montou e demos sorte. Fomos felizes que essa cromagem resolveu e a caixa, conseguimos usar a caixa de direção original do carro, que estava muito ruim, né? Trocamos as peças internas e conseguimos fazer essa caixa ressuscitar, digamos assim. Outra melhoria importante que a gente precisa no Defender, muita gente sente essa dificuldade, são os faróis do carro. O farol alto é fácil, né? Você coloca o farol de auxiliar ali na frente, então, quando você usa o farol alto, é uma maravilha, né? Mas o farol baixo, realmente, ele é mais fraco. Existe uma série de procedimentos, a gente coloca relé para melhorar um pouco, né? E para não esquentar demais a fiação, mas a gente resolveu trocar os faróis. Algumas pessoas usam faróis rela, de 7 polegadas, trocam faróis por originais novos, né? Também já dão uma melhoria, porque o farol já está cansado, mas eu queria usar um farol melhor. Eu já tinha usado, no outro Defender que a gente tinha, um farol do caminhão Delivery, da Volkswagen. Ele também é 7 polegadas. Então serve, todo farol redondo, 7 polegadas, você consegue adaptar. Mas nesse carro aqui, eu usei um farol um pouquinho maior. A gente usou o farol também do caminhão Volkswagen Constellation. Ele é bem maior do que o farol do Defender. Nosso objetivo é fazer com que o carro tenha um farol baixo, com um facho mais distante e mais potente, sem incomodar os outros motoristas. Então a gente consegue ter um farol maior, com lâmpadas de 55, 60, que são lâmpadas normais, é a H4 que o Defender usa normalmente, mas ele dá um facho mais forte no chão, e resolve, em partes, a questão do farol baixo. A gente vai saber se realmente ficou 100%, aparentemente ficou, mas eu só vou ter certeza quando a gente fizer uma viagem, pegar estradas à noite, para a gente ver em rodovia como é que isso vai ficar. Mas no local do farol, quem não conhece nem vê que o farol é diferente. Ele é maior porque ele é mais profundo, então ele me dá um facho de luz diferente. Depois, quando a gente se encontrar aí, vocês vão poder ver de perto esse farol instalado no carro. Para falar de mais uma melhoria que a gente fez, esse carro não tem ar-condicionado. A gente vai ver uma solução, ele já veio sem, a gente vai ver uma solução de ar-condicionado para ele, se a gente vai colocar um só no traseiro, no teto, ou se a gente vai adaptar um original aqui na frente, ou um paralelo que seja aqui só do lado do carona, eu vou estudar essa solução ainda. Mas no primeiro momento, a nossa preocupação é uma caixa de ar quente, porque a primeira expedição marcada para esse carro é para um lugar muito frio, e a gente, sem ar-condicionado, ok, mas sem ar quente, não. Então a gente tinha que fazer uma reforma, a caixa de ar quente estava muito ruim, então eu tive que reformá-la. Mas para falar em melhoria, o que a gente fez foi trocar o radiador dessa caixa de ar quente. Muita gente que tem defenda, isola, tira o ar quente do circuito, liga a mangueira direto para poder isolar, tirar do circuito essa caixa de ar quente, porque ela, com o tempo de uso, o radiador fura e começa a vazar água. E se não é percebido isso, chega a causar até problema de estragar o motor do carro, porque vai vazando a água, a ponto de o motor ficar sem água, e o proprietário perder o motor por causa disso. Então é um ponto de atenção do defenda à questão da caixa de ar quente. O que a gente fez foi trocar o radiador original do defenda, da caixa de ar quente, por um radiador de alumínio. Aqui no Brasil a gente usa muito pouco o ar quente, então fica parado e acaba furando o radiador original porque ele não é de alumínio. Ele enferruja e fura. Então esse de alumínio, a intenção é de que isso não aconteça. A gente vai testar isso ainda na prática, a eficiência dele, se a eficiência de troca de calor dele é igual à do original, eu acredito que seja. E uma coisa que a gente queria mostrar também, que é uma peça muito importante desse carro, porque a lataria do carro todo não é lata, é alumínio. Mas ele tem algumas peças que são estruturais e são de aço. Uma das partes importantes do carro é a parede de corta-fogo. Então é um ponto de atenção aí do defenda de vocês. É a questão de entrada de água e para saber se essa corta-fogo tem problema ou se ela tem ferrugem e o que tiver de ferrugem, tratar o quanto antes, né? Existem produtos como o convertidor de ferrugem, que você pode, se estiver apresentando ponto de ferrugem na sua corta-fogo, tanto por dentro quanto por fora e você detectar, é bom passar com o pincelzinho ali, levanta os tapetes, dê uma nadinha, vê se tem ferrugem e onde que você conseguir passar esse convertidor de ferrugem, passa com o pincel como se fosse uma tinta bem ralinha. Ele vai criar, ajudar ali a derreter aquela ferrugem, converter isso no fundo e você coloca o tapete por cima de novo, né? Até você poder fazer uma reforma melhor. Depois do primeiro ano que a gente funcionou o carro, montou bomba injetora, montou tudo no lugar, a gente tinha que funcionar o carro, pelo menos uma vez por semana, né? Mais uma última dica que eu posso dar aqui e que eu utilizei nesse tempo todo, que o carro ficou parado praticamente, né? E só funcionando parado. Aqui é colocar no tanque um aditivo que é usado em máquinas acrícolas, usado em motor de gerador, de data center, que fica parado, mas tem que funcionar em caso de falta de energia. Isso é para tratar o diesel e evitar do diesel dar fungo. Tem diesel que vem com mistura de biodiesel junto, e isso fica parado e dá uma gosma no fundo lá do tanque, né? E isso pode entrar para dentro do motor e estava tudo novinho. Então a gente tinha que funcionar o carro uma vez por semana, pelo menos, né? Dar uma movimentada para frente, para trás, para poder não estragar pneu, essas coisas, mexer o conjunto mecânico todo também, né? E esse protetivo ajudou a gente aqui nessa questão. Mesmo assim, é bom, depois desse tempo todo, né? Igual a gente fez aqui, abrir de novo o sedimentador, limpar tudo, já tinha sujeira, não estava aquela gosma igual poderia estar, por ter ficado desligado. Às vezes eu acho que se ficar assim, funcionar toda semana, não poderia nem ligar, né? Então tinha aí sim uma sujeira, já inicial, já limpamos o filtro de novo. Agora que o carro já está rodando nas ruas aqui, a gente já trocou o filtro de combustível de novo, todos os filtros, né? Porque ficou só funcionando uma vez por semana, para a gente manter essa parte mecânica ativa, né? digamos assim, manter a bateria, manter tudo. Inclusive a bateria que está no carro ainda até hoje é a mesma de quando a gente começou. Então daqui a pouco ela me deixa na mão. Valeu gente, um abraço para vocês. Ó, o queimido está ficando pronto aqui, ó. Vou ligar uma solenoide aqui, negativo. A luzinha não, alternador, quando estiver gerando carga. apagar. E aí, o barranque. A luzinha aqui. Vou tentar virar aqui. Ó, vira aqui. É, a luzinha aqui. Tá, 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 tá.